DJ Paulinho, tocando o que você sempre gosta Andraviano Estou sabendo que você vive só falando em mim Não sei porque você tá agindo assim Será que estou presente em teu pensamento? Depois do fim do nosso amor você desaparece Aí do nada você aparece Relembrando o nosso relacionamento Eu te liguei procurando explicação Aí cheguei numa simples conclusão É que você não me esqueceu Porque ainda me ama De tudo que viveu Comigo em sua cama Saudade vai doer Saudade vai bater Na sua porta Você vai esconder Em ti só pra dizer Que com isso não se importa E o coração tá machucado Sofrendo calado E o que se faz agora? Depois do fim do nosso amor você desaparece Aí do nada você aparece É lembrando o nosso relacionamento Eu te liguei Procurando explicação Aí cheguei Numa simples conclusão É que você não me esqueceu Porque ainda me ama E tudo que viveu Comigo em sua cama Saudade vai doer Saudade vai bater Na sua porta Você vai esconder Você vai esconder Mentir só pra dizer Que com isso não se importa Coração tá machucado Sofrendo calado E o que se faz agora? Coração tá machucado Sofrendo calado E o que se faz agora?